Vamos lá, Saó, uma notícia muito grave aqui de Maringá, uma notícia de uma pessoa, um menino, 16 anos de idade, que acabou esfaqueando a irmã dele aqui na cidade. O que acontece é que esse menino teria problemas intelectuais, a irmã teria tirado sarro dele, ele não gostou, a irmã tem 21 anos de idade, e aí nesse momento ele pegou uma faca e partiu para cima dela. E foi então que ele acabou dando várias, diversas facadas na irmã, ela foi atendida pelo SAMU, como a gente vai vendo aí na imagem, encaminhada ao hospital em estado gravíssimo, e a gente agora torce para a recuperação dela. O rapazinho de 16 anos acabou sendo apreendido junto com a faca que ele utilizou nesse crime, né, Saúl? A gente inclusive tem uma entrevista com um policial que esteve lá no local. Uma fatalidade familiar, o menor aí fazia uso de medicamentos controlados, teria se desentendido com a sua irmã e efetuado uma facada contra a mesma que está em estado grave. O rapazinho colaborou com a nossa equipe, está sendo encaminhado para a delegacia, juntamente com o seu pai. É uma fatalidade, mas a sua irmã está sendo socorrida pelo SAMU. É uma fatalidade, mas a sua irmã está sendo encaminhada pelo SAMU. É uma fatalidade, mas a sua irmã está sendo encaminhada pelo SAMU.